Estas ilhas são mais do que um arquipélago ou uma região. Eu penso nos Açores como um conceito. Não podemos dizer que vamos aos Açores, porque cada uma das nove ilhas aqui é diferente. São todas mágicas, mas diferentes. Comecei a visitar a Ilha do Corvo há alguns anos para descobrir um lugar onde as pessoas vivem sem pressa. Aqui não há centros comerciais, nem sequer grandes lojas. Apenas a vida há de correr tranquilamente, envolvida pela natureza. É fácil construir analogias entre um lugar pequeno, com grandes pessoas, e uma câmara pequena, mas repleta de tecnologia. A Leica M11 é pequena, mas poderosa como esta ilha. A mais pequena dos Açores e o local mais remoto da Europa. Mas aqui, no meio do Atlântico, são as coisas mais pequenas que nos fascinam, quando começamos a explorar a paisagem deslumbrante ou a hospitalidade destas pessoas. Aqui não pensamos em distância, mas sim em proximidade. E a Leica M11 é uma câmara que, mais do que fotografar, constrói essa proximidade com as pessoas. E, muitas vezes, essa relação íntima aparece inscrita nas fotografias. O meu pensamento fotográfico mudou há 5 anos, quando olhei através de um visor óptico de uma Leica M. Foi como um recomeço. Desde então, uso o sistema M todos os dias e em todos os meus trabalhos. E é incrível como mantém o mesmo formato e ergonomia tão característicos, através de gerações de evolução tecnológica. As minhas mãos reconhecem o corpo e a mecânica. Assim, não há necessidade de reaprender o objeto. Só preciso de libertar o obturador e deixar-me fascinar. A ideia de ter 3 resoluções para escolher é incrível, já que posso fazer diferentes opções, dependendo do trabalho que estiver a produzir. Também posso ajustar a resolução para 36 ou 18 megapixels e ganhar mais espaço, sem comprometer a qualidade do trabalho. A bateria da Leica M11 tem uma autonomia superior, o que é uma grande vantagem e pode salvar o dia ou a noite. A ilha lembra-me a minha infância, no tempo em que precisávamos apenas do que tínhamos. E isso parece acontecer aqui. As pessoas parecem não precisar de muitos bens para serem felizes. Elas não se enchem de objetos que não precisam, que provavelmente ninguém precisa. E é por isso que gosto de vir aqui, faz-me refletir sobre as minhas necessidades. Talvez tenha sido isso que aconteceu ao Diego, que deixou o Brasil pela pequena ilha do Corvo. Quando lhe perguntei porquê, não soube responder com certeza, mas disse-me que foi a melhor escolha da sua vida. Os últimos anos a viajar pelas ilhas foram fundamentais para eu compreender a importância de manter a simplicidade de uma fotografia. Ao longo dos anos, tenho vindo a retirar do meu saco objetos que não me fazem falta. O sistema telemétrico da Leica M11 lembra-me todos os dias porque é que gosto de fotografar e ajuda-me a trazer de volta a simplicidade que é essencial para mim, para que possa pensar mais em fotografia e menos em mecânica. E apesar de saber que os resultados são importantes, também sei que o prazer que retiro da experiência de fotografar é fundamental para mim. Sempre que levanto a câmera ao nível dos olhos, o meu olhar muda. E é aí que a fotografia acontece. E aí Obrigado.